Vem com o Ivan, vem com o Ivan, meu parça, vem com o Ivan! Meu parça, você tá meio abatido? Você tá meio triste? Sua mina te deixou, meu parça? Meu parça, seus camaradas não saem mais pra dar um rolê com você? Vem com o Ivan, vem com o Ivan, não faz besteira na sua vida? Vem com o Ivan, meu parça, vem com o Ivan, é só kit pesado, vamos pro rolê, vamos pro rolê, vamos pro rolê, acabou a tristeza, vem com o Ivan, vem com o Ivan, se inscreve no meu canal, é só kit legal, vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem, 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 aqui ó, pra domingo. Pra segunda, vem com o Ivan, vem com o Ivan, é só os kits pesados, pra terça, pra quarta, pra quinta, pra sexta, pra sábado, vem com o Ivan, vem com o Ivan.